Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês, mais uma vez, colando os cílios postiços Porque o vídeo que eu tenho aqui tá muito antigo já, tem mais de um ano Não que tenha mudado muita coisa nesse ano, mas eu vim trazer hoje modelos de cílios Mostrar colas que eu gosto de usar, que possa ajudar vocês na hora de colar os cílios postiços, certo? Eu postei uma foto lá no Instagram, se você não segue, aproveita e segue, eu vou deixar aqui, tá? Postei uma foto lá e perguntei qual a maior dificuldade de vocês na hora de colar os cílios postiços E algumas pessoas responderam, ó E pelo que eu pude perceber, as pessoas têm dificuldade desde a hora de escolher os cílios Escolher cola e saber todo o passo a passo Por isso que primeiro, hoje eu vou mostrar pra vocês alguns tipos de cílios que eu tenho aqui O primeiro que eu tenho aqui é esse, que ele é mais artificial, tá vendo? Ele é bem preto Esse aqui é igual a esse, que esse eu já cortei, que esse aqui eu usei na minha mãe Ele vem assim, ó, maiorzinho Aí ele vem pequenininho aqui e vai aumentando, pra dar aquele formato mais de gatinho, sabe? A base dele, ó, é preta, tá vendo? O outro modelo que eu tenho aqui é esse, ó Esse é bem ralinho, é só pra dizer mesmo que tem um cílio aqui Quase não faz diferença Bem pouquinho, a base dele também é preta, ó Deixa eu virar assim pra vocês verem Tá vendo que é preto lá onde cola os pelinhos? Apesar dele ter essa base preta aqui, ele é bem molinho Porque geralmente os cílios que tem essa base preta, eles são um pouquinho mais duros, sabe? Eles não curvam com tanta facilidade Outro que eu tenho, que é no mesmo até, na mesma embalagem Ó, é esse aqui, que ele é muito mais natural, tá vendo? A base desse é transparente, ó Esses transparentes são muito mais molinhos na hora de tentar curvar ele Deixar ele do formato do teu olho Começa pequenininho e termina maior Esse aqui é um dos modelos que eu mais uso Ele é trançado Aí quando ele se une com o seu, não dá pra perceber onde é o teu e onde é o postiço Eu gosto dele por isso, é um dos que eu mais uso Bem natural e também tem a base transparente E o último que eu comprei é esse daqui Também é macio Eu gosto de cílio assim, que dá aparência de cílio natural Sabe? Eu não gosto, tipo, aquele primeiro que eu mostrei, não Que é mais artificial Mas como eu não tinha encontrado outro, eu tive que comprar aquele E também aquele foi um dos primeiros que eu comprei Ainda não entendia muito essas coisas de maquiagem, cílio puxiço Foi o primeiro que eu vi, eu fui lá e comprei Esse aqui já é quase todo do tamanho só, tão vendo? A diferença é só o começo Que ele vem pequenininho, aí ele aumenta e continua do mesmo tamanho até o fim Agora vamos falar um pouquinho sobre cola Depois que tu escolheu teu cílio, já sabe qual cílio tu vai usar, né? Vamos ter que comprar uma cola Aquelas colas geralmente que vem com cílio Tem umas caixinhas assim, tipo essa, ó Que vende aí com cílio unitário Que vem com uma colinha Aquela colinha, pra mim, não funcionou muito Aí, quando eu comecei a colar cílio puxiço Eu comprei essa daqui Eu pesquisei, né? Porque eu sou assim, eu quero comprar um produto Antes de eu ir comprar aquele produto, eu pesquiso sobre ele Vejo muita resenha sobre os produtos Pra ver se vale a pena ou não comprar, né? Pra não jogar dinheiro no lixo Então eu pesquisei uma cola baratinha que fosse boa Que a gente goste de coisa boa e barata Não é verdade? Eu achei essa daqui Essa daqui da Macrylan Que ela é uma cola boa, ela é branca Só que quando ela seca, ela fica transparente A minha eu acho que não tem quase nada dentro Ó, é um pincelzinho assim Que facilita até na hora de aplicar no cílio Porque tem umas que são de bisnaguinha Que você pode colocar cola demais Quando eu comprei a primeira vez, eu comprei por 10 reais Aí na segunda eu já comprei por 12 Já aumentou um pouquinho Aí, depois de um tempo, eu fui pesquisar sobre uma cola Que fosse um pouquinho mais cara Mas também fosse boa, né? Fui, pesquisei e achei essa daqui, ó Que é da Yenvi Essa daqui já foi um pouquinho mais cara Essa foi 25 Eu comprei agora há pouco Até eu puxei uma foto lá no meu Instagram De novo, se tu não me segue, segue lá Eu comprei na maquiadora Eu tenho uma foto lá que eu mostrei essa colinha no meio dela E eu gostei muito dessa cola Porque ela seca muito rápido A da Macrylan Eu esperava aí uns dois minutinhos, sabe? Pra ela secar E essa daqui não Colocou a cola Seja ligeiro, viu? Porque logo, logo ela já tá seca completamente Depois de já ter escolhido os teus cílios e as tuas colas É legal tu ter uma tesoura dessa aqui, ó Pra tu poder cortar teu cílio Eu vou te mostrar que os cílios realmente vêm grandes na caixa Tu percebeu já, né? A gente tem que medir o cílio e cortar Então é sempre bom tu ter uma tesoura guardadinha só pra isso Pra quando tu for colar o cílio Tu não tiver uma que tu guardou especificamente pra cortar os cílios Tu vai ficar rodando dentro de casa atrás de uma tesoura e não vai achar E uma pinça Pode ser dessa daqui mesmo Pinça que a gente tira a sobrancelha Essa daqui minha, ela não presta mais Ela tá muito cega Então eu só uso também só pra colar o cílio Tem umas pinças que já tem o formatinho certinho do cílio, sabe? Mas eu consigo me virar bem com essa aqui Então eu não vejo necessidade de comprar outra Agora eu vou te mostrar como é que tu tem que fazer na hora de colar o teu cílio, né? Que é pra isso que tu tá aqui assistindo esse vídeo Pra ver como é que cola Ó, eu tirei um cílio dessa cartelinha aqui verde Ó, deixa eu pôr a mão aqui na frente que eu acho que dá pra ver melhor, né? Fazer a famosa focagem de blogueira Pegar um espelho aqui, metade de um espelho Coloca o espelho assim mais pra baixo Que é pra eu poder enxergar direitinho E vou medir esse cílio no meu olho De onde começa até onde termina Se tu deixar o cílio assim grande Tu vai acabar colando o cílio até aqui, ó No início mesmo do teu olho E essa pontinha vai pinicar Aí tu vai querer arrancar o cílio na hora Porque ele vai ficar te incomodando Tu pode lacrimejar, ó Vai ser uma agonia Medir de onde começa até onde termina o teu cílio Passou um pouquinho de nada Passou? Tu vem com a tesoura E... Não vou cortar esse porque eu já tenho um aqui cortadinho É só pra mostrar mesmo inteirinho Pra vocês verem como é, né? Vocês vão cortar o pedacinho maior Aí tu pega assim com a tua pinça, ó No meio do cílio Porque tu vai colar a primeira parte É a do meio do teu olho Coloca ele bem no meio E vamos pra cola Eu vou passar um lado com a cola da Macrylan Pra vocês verem E a outro lado com a cola da Yine, certo? A parte de dentro do cílio Tu vira pro teu lado, certo? Aí passa cola Uma quantidade, não muita cola Não excesso de cola E também não pingo de cola Isso não vai grudar nada, né? Coloca um pouquinho a mais Eu não tô mostrando, né? Coloca um pouquinho a mais Numa ponta e na outra As partes que teimam isso aí primeiro Não é verdade? Ó, certo? Agora tu vai esperar Essa cola aqui da Macrylan Ela tá branca Quando ela começar a secar Ela vai ficar meio azulada, sabe? Tu espera ela ficar desse jeito Meio azulada Por que que tu tem que esperar A cola secar? Se eu pegar o cílio Do jeito que ele tá aqui Acabei de passar cola E colar no meu olho Ele não vai grudar nada Tu coloca no meio Gruda uma ponta Quando vai grudar a outra O de cá descola Aí tu cola o daqui Descola o daqui Tu cola o daqui Descola o daqui Fica nessa Tu arranca o cílio E não quer mais usar Perde a paciência Então, quando a cola Tiver um pouquinho Mais grudentinha Tu gruda no meio Tu vai grudar de um lado Ela vai ficar Aí tu vai puxar do outro Ela vai ficar Tá bom? Eu vou te mostrar Tá quase no ponto Enquanto a cola Não chega no ponto certo Tu já vai clicando aqui No gostei, tá bom? E já vai se inscrevendo aqui No canal Se tu ainda não for inscrito Tu clica aqui Pra se inscrever E aproveita também Clica no sininho Ativa as notificações E coloca pra receber Todas as notificações Porque aí agora tem essa, né? Receber todas Receber algumas E não receber nenhuma Clica pra receber todas Porque aí quando eu puxar Vídeo, tu vê E vem aqui Assistir mais uma diquinha De maquiagem Já tá um pouquinho mais azul Então agora é a hora Tu vai pegar um espelho Pequeno assim Olhar aqui pra baixo E ver bem rente A raiz dos teus cílios Tu pode passar uma máscara De cílios antes Que é o ideal Que eu não peguei a minha aqui Gruda primeiro No meio Grudou no meio Puxa uma ponta aqui Gruda E vem E gruda o outro lado Tá vendo que ele ficou? Aí agora eu venho Fecho o olho E venho com o outro ladinho Da pinça Empurrando, ó E, ó Colou Bem rente aos teus cílios Naturais pra unir os dois Mesma coisa, tá? Do outro lado Agora eu vou usar A colinha da Yenvy Vamos esperar a colinha secar E tu não esquece também De compartilhar esse vídeo Com os teus amigos Certo? Aquela tua amiga Que vive reclamando Que não consegue colar cílios Manda esse vídeo pra ela Ó Essa já tá azul As vezes teu cílio não quer colar, né? Mesmo tu fazendo os passos direitinho Eles não querem colar Porque ou tu esperou a cola secar demais Ou tu colocou pouca cola Por exemplo Se esse cantinho aqui não gruda Tu pega um pouquinho Levanta ele assim Pega um pouquinho da cola E passa pra grudar de novo Precisa arrancar o cílio inteiro Certo? Cílios aplicados E aí? Achou difícil? Depois dessas dicas que eu te dei Tu vai dizer que não sabe Nem tem noção nenhuma De como colar cílio, hein? Tenta colar aí na tua casa, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado Podem deixar sugestões aqui Nos comentários de outros vídeos Que vocês querem que eu traga Certo? Outras dicas De alguma coisa Que vocês têm dificuldade De fazer aí Na hora de se maquiar E é isso Um super beijo E até a semana que vem Tchau!